Oi pessoal, eu sou a Andresa Reis e esse é o canal Tudo Pela Fama e aqui você vai ficar sabendo de todos os babados e tretas que vem acontecendo por aí no mundo dos famosos e no BBB22. Vamos falar de tudo que tá acontecendo por aí. Todas as informações você fica sabendo aqui no canal Tudo Pela Fama, tintim por tintim, de forma rápida, prática e em tempo real. Bom, o amor está no ar, né? A Carla Dias aí, como esquecer dela, né? Já que ela é bem comentada dentro do BBB22, é um dos nomes mais comentados ao da Carla Dias, né? Pelos participantes que relembram aí a edição passada e também pelos stories dela, pelos stories do namorado, né? Que valem aí reforçar, que ficam sempre postando declaração pro outro. Ela mesmo disse que escolheu ele, que escolheu a pessoa certa e recentemente postou aí uma declaração pra ele, né? Nas suas redes sociais. Ontem também eles viraram aí notícias, né? Foram parar em vários e vários sites de fofocas, páginas de fofocas, por conta aí, né? De algo inusitado, que não só ele, né? Eles, mas vários e vários famosos já postaram fotos aí com pijamas, roupas estampadas com a cara dos seus companheiros, né? Quem não lembra da Gabi Martins e Thierry, que postaram lá suas respectivas fotos com pijamas e estampada o rosto de um e o rosto do outro. Por exemplo, o Dinho e a Fazenda 13, né? Mesmo sem saber que tava separado, né? Porque ele lá dentro não tava tendo a noção do que tava acontecendo aqui fora, usava ali um pijama com a roupa da MC Miremba. E a Carla Dias também surpreendeu seus fãs, seus seguidores nas suas redes sociais, a postar aí um stories assistindo a edição, né? Do reality show BBB. Ela aí que tá acompanhando tudinho, tá, gente? Ela comenta, inclusive, ela falou sobre esse paredão, que não quer que nenhum dos três saia. Pra quem não sabe, ela já trabalhou aí com Arthur Aguiar e Rebeldes, né? Vocês lembram. E ela postou aí essa foto, os dois aí, né? Com pijamas, cada um aí com o rosto estampado deles no pijama. E agitou a noite e agitou a web por conta dessa foto aqui, que os fãs, tem quem diga que é brega, tem quem diga que é fofo, tem quem diga que é muita paixão, né? Então, aí vai de opinião de cada um, de quem acha que é brega, de quem acha que é fofo, de quem acha que é muito amor envolvido aí entre os dois, mas acontece que agita a web e com qualquer coisinha ela vira notícia. E como eu comentei com vocês, ela falou sobre o BBB22, sobre o terceiro paredão. Ela que postou na sequência de stories, dizendo que gosta muito dos três, que não queria que nenhum saísse, que poderia ser aí um paredão falso, mas claro que nós sabemos que não é paredão falso. E pra quem não sabe, ela já trabalhou com Arthur Aguiar, né? Ela aí já fez Rebeldes, na época aí que eles fizeram a novela aí, e ela aí tá torcendo pra todos, né? Mas tem que ter uma pessoa preferida, assim como ela foi preferida por vários e vários fãs aí, quando ela tava participando aí no BBB. E olha que o público está pedindo a edição passada, isso mesmo, é a edição que a Carla Dias participou, porque disse que ali sim foi a edição, porque a do BBB22 está flopada. Bom, e aí? Gostou das novidades? Deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreve no canal e compartilha bastante com amigos, pra eles ficarem sabendo de todos os babados e tretas polêmicas. As últimas informações que tá acontecendo lá na casa mais vigiada do Brasil, e olha que tem muita polêmica por vir aí. Deixa aqui seu comentário, tchau, tchau, até o próximo vídeo.